Mais uma vez, para mostrar um deck pra vocês de morteiro e bruxa sombria, galera Esse deck eu fiz durante a live que aconteceu lá na Twitch ontem E aí eu falei, mano, vou brincar de fazer um deck de morteiro Será que eu ganho? Sim ou não? Façam suas apostas E a galera apostou E eu falei, mano, esse deck é bom Eu usei ele no multiplayer, no multiplayer ele não se saiu bem, logicamente Mas, porém, entretanto, todavia E olha que o meu morteiro tá nível bem abaixo, mano Só que eu não vou upar ele porque eu tô guardando dinheiro para maximizar uma carta aí Que vocês vão saber em breve Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar esse deck em desafio agora Um desafio clássico porque é lá que a gente nivela as cards Porque eu não tenho condições de eu jogar no multiplayer Com os níveis de cartas que eu estou neste exato momento Vamos lá Bora abortar E esse deck aqui, ele é bom que ele é de morteiro Só que, ele não é de... Ele não é um deck que é... Tipo, somente de morteiro Você consegue colocar outras coisas Junto com ele Tipo assim, tem outros combos no deck, né Melhor dizendo aí Porque, buco pra caramba, não sabe falar direito Ó, e um dos combos magníficos é esse aqui, ó Você e você E no final o cara é deck de x-bestos Da hora, mano Caramba, bicho É engraçado isso, né O cara é de deck de x-bestos Ou de deck de... De morteiro Por que que eu coloquei essa bandida? Não entendi, mano, essa bandida Mas enfim Beleza, beleza Vamos lá ver se vai dar mais um pouquinho de dano Ok, ele levou nossa torre Vamos lá, mais uma Beleza Deck de x-bestos Contra deck de morteiro, mano Qual que é o mais forte? Vou fazer o seguinte Eu vou atacar com o Robin com o Dardo aqui O que falta nesse deck, mano Eu acho que é um feiticinho de... Uma bola de fogo Uns bagulhinhos assim e tal Bota você aqui Ok, beleza No problems Beleza, vamos fazer o seguinte Vou botar você aqui E você aqui E você aqui Beleza, provavelmente a gente vai levar aquela torre dele lá também Beleza, levamos aquela torre dele lá Show de bola Eu vou fazer o segura Não, não vou fazer nada Vamos segurar aqui de boas Que agora que a gente derrubou uma torre dele também Os dois decks ficam fracos Beleza, mata o executor Será que mata? Não, não matou, né, Cris? Não matou, né, querido? Ô, querido Era só matar essa criança Bora jogar você aqui Beleza, joga você aqui Joga você aqui Joga você aqui de novo Joga você aqui E se vá Não sei não, meus queridos Mas eu acho que E ele Nossa, bicho Não sei não, hein Mas eu acho que o deck de morteiro que eu fiz Se deu melhor que o deck dele, hein Vou jogar você aqui Uau, galera O deck de X-Besta Contra o deck de morteiro E como, né, mano? Vai criar um deck aqui Mais linda Coisa mais linda Então já sabemos que, ó Tá, ó Filé, mano Vamos para a próxima batalha Já temos duas vitórias aí Uma eu fiz durante a live E agora a gente Acabou de ganhar mais uma Vamos ver Vamos ver se eu vou ganhar Ou se eu vou perder Boa sorte, cara Boa sorte pra você também Esse deck aqui Ele tem outros combos, galera Tipo esse daqui, assim Que eu gosto de fazer, ó Esse aqui é um combo muito bom Que eu gosto de fazer Ó É um combo muito bom, cara Beleza A gente joga as arqueirinhas aqui atrás Já dá um dano ali, ó Nem precisava também Eu acho que jogar as arqueiras Mas tudo bem Vocês viram? É um combo que é É um combo tranquilo, mano Um combo gostosinho Um combo bacanete Jogamos ali você Jogamos aqui o Goblin com o Dardo Ele joga você aqui E você aqui Só que o problema é isso, ó Deck aéreo, papai Aí tu complica A zé da marmita, hein Aí tu azedou a marmita mais ainda, hein Meu querido Beleza Levamos ali a primeira torre Se pá Vamos pra PT, né, mano Se pá Vamos pra PT, né, bicho Se a gente der mole aqui A gente perde E se ele der mole lá Também vai perder, hein PT Meu Deus Meu Deus, bicho Será que eu criei Um melhor deck de X-Besta Produção? De X-Besta Ó, de morteiro Caraca, velho Que incrível, mano Esse deck tá muito bom, galera Beleza Show de bola É um deck que provavelmente Deve ter lá suas fraquezas Provavelmente um lava round Com balão Eu acho que ele deve Ele deve dar uma penada Tá ligado? Provavelmente Eu acho que ele dá aquela penadinha Pra Pra segurar Mas enfim Vamos lá Vou jogar bruxa sombra aqui Vamos só trabalhando No nosso combo marux Ok, relampou ali A gente já joga você aqui Beleza Joga bandida aqui na frente Nem precisava, mano Tudo bem, tudo bem, tudo bem Beleza, beleza Beleza Vou deixar lá Dando dano de boas Dando dano de boas O cara já tá no desespero ali, parceiro O cara já tá no desespero, mano Tá rindo pra não chorar Tá ligado? Vambora Ele vai jogar o relâmpago Ou não? Vamos lá Nem vou ligar pra aquele corredor dele, galera Finalizamos ali Provavelmente agora a gente derruba a torre dele É, já é Derrubamos a torre dele Show de bola, mano O combo morteiro com bruxa Tá fenomenal Tá fenomenal, meus queridos Agora a gente roda nosso deck aqui A gente pode Ou usar nosso morteiro pra segurar Ou a gente pode continuar atacando Tipo aqui assim, ó Vamos segurar o morteiro ali, ó Vamos segurar com o morteiro Beleza Ele gastou ali Show de bola Tranquilo Só seguramos Só seguramos Provavelmente se ele levar a nossa torre Eu acho que ele vai ter uma vantagem muito alta Em cima da gente Beleza, demos um dano ali Show de bola Vou jogar aqui, ó Joga você aqui E joga você aqui Beleza É, provavelmente ele tá ligado Que ele vai levar lá com relâmpago Então ele já tá ligado Já no esquema dos goleiros O problema é que a gente não pode Eu ia falar que a gente não pode deixar ele levar Mas enfim, ele levou Mata aqui Mata aqui, mata aqui Vai que você É, agora ou nunca É, agora ou nunca, filho Ele vai levar a nossa torre Vamos ver, vamos ver, vamos ver É Quanto é deck de corredor Provavelmente não vai dar muito certo Porque o deck dele é muito mais rápido, mano Tá valendo, mas tá valendo Ganhamos de dois decks muito fortes Que é deck de lava round E deck de... E deck de x-besta, mano Que é um deck que muita gente utiliza no grande desafio Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, já se inscreve aí embaixo Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto